Olá, eu sou a Ana Beatriz e esse é o Business Interview. Hoje nós vamos bater um papo com o João Neto, mais conhecido como o Zé Modesto. Não sai... Quem não conhece o Zé Modesto da Escolinha do Professor Raimundo? Também já vimos no SBT, na Record, em vários lugares, e hoje a gente vai bater um papo super legal sobre comédia, sobre humor no trabalho, sobre como ter a motivação no trabalho e também trazer isso para a sua empresa. Bem-vindo! Boa noite! Boa noite, não sei se é boa noite aqui, não sei se eu estou no Brasil, se eu estou na América. No estúdio vai! É porque a gente está no estúdio, hoje em dia os streams passam no mundo inteiro, né? Sim. Às vezes a gente está em outro país. Mas enfim, olá Ana Beatriz. Tudo bem? Olá povo do Brasil que está me assistindo, povo daqui da América, está tudo ótimo. Que bom! Fala para a gente um pouquinho como que está agora esse projeto aqui na Flórida. Você está trabalhando aqui na Flórida, temos shows aqui, o que a gente pode esperar agora? Bom, assim, a perspectiva é melhorar agora, porque nós morávamos na Califórnia, e como eu estava te falando, a Califórnia não tem tantos brasileiros como tem aqui na Flórida, né? É mais despeço, né? É mais tudo distante. E agora nós estamos aqui somente há 60 dias, dois meses. Bem recente. Bem recente. E nesses dois meses nós já conseguimos fazer vários espetáculos, nós já tivemos vários contatos, né? Inclusive novidades que nós vamos conversar hoje aqui nesse local. E tá bom, tá ótimo. Eu sabia que a Flórida ia ser melhor para o José Modesto. Muito bom. Esse projeto na Flórida, eu também estou sabendo que tem um outro projeto que é mais na pegada cristã. Um projeto de evangelismo, um projeto para as igrejas. A gente tem muita igreja aqui na Flórida. Exatamente. O público aqui, eu não sei o que acontece, se as pessoas vêm mais para a igreja, se elas participam mais, o que é que acontece aqui na Flórida. Mas nós temos muita gente voltada para a religião aqui. Como é que é esse projeto seu? Olha, é o seguinte. Eu estava percebendo mesmo isso. Lá na Califórnia, você esfria na fé. Porque tem tão poucas igrejas que você sente dificuldade em congregar. Aqui na Flórida, Orlando especialmente, que é onde eu moro, tem muitas igrejas. Eu vejo que lá existe um fogo que às vezes até no Brasil eu não consigo encontrar. Entendeu? Então tem muita gente. E eu tenho um projeto que é com outro personagem chamado João Besouro, que é uma comédia chamada O Alto do Compadecido. Que não é uma sátira, a comédia O Alto da Compadecida, mas é só uma alusão que é a história do João Besouro, que quer converter seu sido, que é o patrão. Então durante a peça, no decorrer da peça, ele vai pregando o evangelho de uma maneira muito engraçada, de uma maneira peculiar, bem nordestina, com a linguagem assim, tipo... É, Lázaro estava doente. E aí eu acho que foi o Chico Gunha, pegou a dengue, entendeu? Entendi. Vai trazendo as coisas para o universo brasileiro, o universo nordestino. E é uma comédia maravilhosa para as igrejas, né? E nós já estamos em fase de... Tudo em fase de adaptação, tudo em fase de preparação. Desenvolvimento. Desenvolvimento, né? E em breve nós vamos estar com esse espetáculo viajando, né? Se Deus quiser, pela América. Como surgiu esse projeto seu? Ele... Você teve a sua conversão? Você veio para Jesus e foi daí que surgiu? Como que nasceu o João Besouro? Eu não fui para Jesus. Jesus me puxou, né? Eu era daqueles que negavam Jesus, não cria... Eu criei em Deus, mas assim, no Jesus, que é o intercessor, que é o que veio trazer a salvação, eu não dava muito valor a isso, não. Eu não era ateu, eu era espírita, não praticante. Então, eu viajava muito nesse universo. Mas Deus criou uma situação na minha vida. Eu me converti, né? Através da depressão, eu tive depressão. E através da depressão, eu fui para a igreja evangélica. E com três meses numa igreja evangélica, que era uma igreja batista, Deus me levou numa situação para uma igreja pentecostal, que é a primeira vez que eu vi uma pessoa sapateana, orando línguas, que eu me assustei com aquele negócio de replé-plé. E logo depois eu fui para a casa de uma senhora, uma senhora de 60 anos de idade, e ela profetizou na minha vida. Olhou para mim e disse, Deus vai lhe dar uma peça de teatro. E você vai ser garçom do reino de Deus, não do mundo. Uau. Aí eu, sem mais delongas, fiquei assim, como é que eu vou fazer teatro, se eu faço show de humor? Eu já vim do teatro, teatro não dá dinheiro. Só dar show de humor dá dinheiro. Mas Deus tinha essa promessa. E essa promessa aconteceu logo um, dois anos depois, quando eu conheci um rapaz que também se converteu, e nós decidimos escrever a comédia. E aí nasceu o Alto Compadecido, que é um sucesso no Brasil. Você vai ver imagens aqui, daqui a pouco. Sim, a gente vai colocar uns trechinhos. Pronto, então, foram 15 anos de apresentações, lotados, sempre lotados, porque o autor dessa peça é Jesus. Meu Deus do céu, hein? Eita, João, deixa Deus quieto, rapaz, que essa conversa aqui entrei e você, homo. Nem te chamar para o Deus mesmo, pode me dar paciência para aguentar as coisas do senhor. É? Mas quando vivia com a cara enfiada na cachaça, eu não ficava chamando o nome de Deus, não, não era? A cara enfiada na cachaça por culpa do doutor Zé Svirino, aquele magrelo. Doutor Zé Svirino? Sim. O que é que o doutor Zé Svirino tem a ver que tuas cachaçam? Foi ele que me receitou. O doutor receitou cachaça? E é, pois? E eu estava com o conjunto de VIP. Conjunto o quê? Conjunto de VIP. Aquela doença, que os olhos ficam ardentes, parece que tem pimenta e areia dentro. Sim. Eu fui lá no consultório dele, e ele disse, doutor Zé Svirino, eu estou com o conjunto de VIP, meus olhos estão ardentes, estão coçando, ele disse, peraí, que eu vou passar um remédio. Aí ele escreveu a receita. Mas não deu para ler, não, porque letra do doutor presta uma televisão fora do ar. Mas estava bem direitinho assim, seu Sidoi. Pinga, três vezes ao dia. Olha aí. E como está hoje o seu projeto de shows, como você está fazendo aqui? Você soltou para mim antes, que é o humor tivacional. Fala um pouquinho para mim como funciona o humor tivacional. Seguinte, olha. O humor, ele é visto, normalmente eu faço em bares, restaurantes, né? Ou eventos. Mas existe essa proposta de levar para as empresas um tipo de palestra motivacional que, com bom humor, usando as características da empresa, os funcionários da empresa, ou histórias engraçadas, para você levar alegria para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, você leva uma palestra, o funcionário está cansado de trabalhar, e às vezes a palestra é um saco. O cara fica mais cansado ainda, né? Porque fica lá sentado, ouvindo aquele palavra. Nossa, meu chefe me obrigou a vir para isso aqui. É, meu chefe me obrigou a vir para isso aqui, sabe? Aí o cara fica lá falando um monte de coisa, e o cara está querendo aproveitar aquele momento, se ele pudesse, ele estava em casa. Eu não, eu faço um humor tivacional, que é um show de humor recheado de palavras de positividade, recheado de incentivo, recheado de superação, recheado de vitória, de que você vai vencer. Porque o personagem, que é um matuto, chegou na cidade grande, chegou a ser famoso no Brasil, na Globo, entendeu? Que é o Zé Modesto. Então, você... É um pouco inspirado na sua história? Ah, sim. Bem inspirado na minha história, né? Porque eu tenho uma história de superação, né? Meu pai deixou minha mãe, eu tinha seis anos, comecei a trabalhar com nove anos, né? Fui sozinho morar em Recife, com carona de caminhão, depois fui para São Paulo de carona de caminhão. Então, eu passei fome, peguei ponta de cigarro no chão para fumar de gente que jogava, que eu era viciado em cigarro, viciado em bebida. Então, tem todo um trajeto para chegar onde eu cheguei, né? Claro que a gente não coloca isso tudo, mas esse universo de superação, a gente leva para as pessoas que muitas vezes tem problemas em casa e leva para a empresa. Muitas vezes tem problema relacional e leva para a empresa, entendeu? Então, se você está bem, e também, claro, lógico que hoje a gente sempre leva uma palavra de Jesus, entendeu? A não ser que a empresa fale, não fale nada de Jesus, tá bom? Mas se deixar, Jesus entra na história. Entendi. Isso muda. Essa... O seu... As suas palestras nas empresas, elas também são com a pegada de humor. É mais parecido com teatro ou é mais parecido com stand-up? Não, é mais parecido com stand-up. É... Me fala um pouco qual que é a sua perspectiva hoje. O que que você vê de diferença? Porque você começou já há alguns anos. A gente não vai entrar em muitos detalhes de números de anos, porque não tem necessidade. 40 anos de carreira. Mas quando você começou era uma pegada, a gente passou por uma transformação muito grande no humor. Hoje o Brasil, ele tá com uma outra cara de humor, novas pessoas, o stand-up cresceu demais. Como que você vê isso? O que que você enxerga de benefício? Como que foi se adaptar com isso? Qual que é a visão do João nisso? Ah, bom. A minha visão é a seguinte, eu vou pegar um aparelho aqui que a gente pode chamar ele de celular. como você pode chamar ele de, sei lá, a maioria das pessoas chamam pelo nome iPhone. Mas isso aqui não deixa de ser uma televisão. Isso é uma televisão. Então, eu sou dono de uma televisão. Você é dono de uma televisão. Eu posso fazer os meus programas, eu posso fazer programa com quem eu quiser, botar aqui, e as pessoas vão assistir. Ou seja, eu passo a ser famoso. Eu sozinho, eu e eu. No meu tempo, quando eu falo meu tempo é a década de 90, quando o Chico Anísio juntou os antigos, os mais velhos humoristas do Brasil, eu vou dar alguns nomes, Walter Dávila, Rogério Cardoso, Francisco Milani, Grande Otelo, Zezé Macedo, Costinha, Grande Otelo, Rafalei, Brandão Filho, né? E juntou essa velha guarda, Costinha, juntou essa velha guarda com uma nova geração, que essa nova geração era o Tom Cavalcante, Nércio da Capitinga, eu, a Heloísa Pericê, e aí o Chico Anísio juntou essas duas gerações e fez aquele humor brasileiro, aquele humor puro, que era assistido às 5 horas da tarde nas televisões. Podia passar na televisão. 5 da tarde, exatamente. Não tinha nenhuma piada, ainda que o Costinha fizesse uma piadinha, como ele fazia, ah, bichinha, eram piadas que eram aceitáveis, entendeu? Ponto. Depois que surgiu essa rede social, que você pode fazer sucesso sozinho, então começou a surgir muita besteira, muita coisa ruim, de péssima qualidade, muito palavrão, muitas coisas de baixo calão, porque para você entrar numa televisão naquela década de 90, você tinha que ter qualidade do seu produto, você tinha que ter talento, entendeu? E você tinha que ter sorte. Então, para entrar na Globo naquela época, que era uma das televisões que mais projetavam as pessoas, mais deixavam famosas, era muito difícil. Hoje em dia, não, o cara não precisa da Globo, o cara não precisa do SBT, o cara não precisa da Record. Ele fica sozinho. Tem gente mais rica, mais famosa do que qualquer um que está na televisão, só através do seu celular. Nós temos exemplos disso, não preciso dar nome. E aí, o que é que acontece? Uma geração, né? Que é essa geração que se encanta com qualquer coisa, com qualquer besteira e com muito palavrão. Não são todos. Existem muitos stand-ups, muita gente boa que faz stand-up, eventualmente apela também para a imoralidade, que não precisaria, entendeu? Mas apela, é um estilo deles. Eu não critico quem faz. Aliás, eu não critico nada, entendeu? A pessoa tem a vida dela, ela faz o que ela quer, a vida é dela, se ela quiser morrer, o problema é dela, eu não tenho nada com isso. mas eu prefiro, sou adepto do humor puro, o humor que não constrange uma criança, uma menina de sete anos, ouvir imoralidade, que os caras rasgam mesmo, né? Até na televisão deles tem essas coisas. Infelizmente é isso. Mas o mundo é esse, o mundo é esse, a gente não tem como parar o mundo, entendeu? E as coisas vão piorando, as coisas estão piores e é isso, a gente tem que se adaptar e tem que viver. É, essa facilidade hoje da internet, ela traz muita coisa boa, mas também traz muito conteúdo desnecessário. Muito. Traz morte. Às vezes você vê, às vezes os caras publicam, sei lá, quem cria um negócio aí para um adolescente para provar que vai morrer o outro vai... E eles morrem. Então, é uma coisa que é preciso ter muito cuidado, né? Porque a comunicação, ela tem um poder muito forte, né? Diz que o jornalismo é o quarto poder. Ou seja, uma notícia, ela pode destruir uma família, uma notícia pode destruir um casamento. se for uma mentira, até você provar que aquilo é mentira, você já acabou. Existem casos assim. E no humor não é diferente. O humor hoje, ele está bem pior do que era no século passado, na década de dois mil para trás. você vê um desafio, porque, colocando assim, você teve muito tempo na televisão aberta, trouxe essa bagagem toda e você... Como que é esse desafio para você hoje? Atrapalha ou não atrapalha? Você acha que é mais aberto ou é mais difícil agora com a internet? Não. Com essa acessibilidade? Eu acho que está muito mais fácil. No meu tempo, para ter um registro de uma atividade minha, eu tinha que fazer uma foto, porque não tinha nem vídeo, fazia uma foto, levava no shopping, passava 48 horas para receber a foto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz um vídeo qualquer, entendeu? Bota. Quanto pior, melhor. Entendeu? Verdade. Viraliza. É o que viraliza. Viraliza. Você começa a ter milhões de seguidores. Tendo milhões de seguidores, você consegue patrocínio. O patrocinador paga mais milhões de seguidores. Paga você para... Entendeu? Então, é assim. As pessoas compram coisa ruim e as pessoas consomem coisa ruim. Entendeu? Música ruim, piada ruim, filme ruim. Entendeu? Então, a cultura no Brasil é uma cultura decadente. Então, a gente pode falar que o João Neto, o Zé Modesto, o João Besouro, não adaptou ao humor atual. Pelo contrário. Continua com a qualidade de... Eu continuo. Eu até faço stand-up, eu vivo, até vivo as coisas momentâneas e crio. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu conto casos que aconteceu comigo quando... Eu vou contar esse caso muito rápido. Um amigo, quando eu vim para cá, ele falou assim, vai pedir ali um copo com gelo? Cop of ice. Aí eu... Cop of ice. Aí para treinar, né? Aí eu cheguei e falei, cop of ice. Aí pedi uma coca com gelo. Cop of ice. Aí a mulher perguntou, do Anacombo? E eu com medo de dizer não, eu falei, yes. Eu comprei, foi um combo. Uma coca, batatinha. E na verdade era só um copo com gelo. Era um copo com gelo. Entendeu? Então eu conto essa história que é um stand-up. Sim. Porque são coisas que você está vivendo no dia a dia. Cotidiano. Mas eu também não deixo de viver uma piada, que eu posso contar uma piada, entendeu? Como se fosse um stand-up. Entendi. É só adaptar. O que eu não faço é colocar imoralidade no meu show. Isso eu não faço. Eu ia perguntar agora, o que você aconselha para essa geração? Hoje todo mundo fala de ser um influencer, um tiktoker, um youtuber. É muito comum escutar isso na adolescência. Mas o que você aconselha para as pessoas que estão de fato interessadas em trabalhar com comédia? Bom, primeiro que trabalhar com comédia é um dom natural. O comediante de palco é diferente desses abestados que ficam no vídeo que nem... Isso aqui não é comédia, entendeu? Todo tempo está cheio de gente dizendo que faz comédia porque bota uma peruca loura, aí interpreta a mãe. Ah, meu filho! Aí ele mesmo entra. Oi, mãe, não sei o quê. Aí faz uma lambança. Sim. Não estou dizendo que não tem views. Nem que faz... Não tem, tem milhões. Mas não é o comediante. Sim. Por exemplo, se eu pegar um violão e tocar uma música, que eu aprendi uma música, eu não sou músico porque eu toco uma música. Sim, sim. Né? Se eu pintar um quadro aqui de rabiscar, eu não sou um pintor porque eu pintei um quadro. Então, assim, as pessoas podem se autodenominar que é, mas não... Então, vamos excluir essa turma para a turma que, de fato, quer trabalhar com comédia, que são... Temos nomes aqui... Temos nomes bons. Temos nomes muito bons. Temos nomes que estão começando que são muito bons também. Muito bons também. Qual o conselho seu para que eles possam atingir uma carreira de sucesso? Não, tem conselho, não. Tem conselho, nem tem fórmula. Não existe isso. Existe, sei lá, o que é o fator. Uma das coisas que faz sucesso é a imoralidade. Aí eu vou dar aqui conselho para o cara, para ele não fazer, se ele ganha dinheiro com a imoralidade, e as pessoas pagam para ver isso, entendeu? Eu acho que existem os nichos. Existe o comediante que é gospel. Eu não sei o nome dele, Neia, né? Jonathan Ney. Jonathan Ney, ele tem o... Acho que é Diego Lima. Tem os famosos, né? Que são cristãos. Sim. Entendeu? Então, eles fazem sucesso com a pegada deles e o outro faz sucesso com a imoralidade. Ambos fazem sucesso. Sim. Então, não tem fórmula. É dar sorte, é sair fazendo vídeo diariamente, ter o saco de fazer muito, produzir muito conteúdo. E a Bíblia diz que o sol nasceu para o justo e para o ímpio, para o injusto, né? O sol nasceu para todos. Então, não é só o que faz a comédia cristã que vai prosperar. O cara que faz a imoralidade também vai. Esse mundo não é só de Deus. Esse mundo é de Deus e do diabo. Entendeu? Infelizmente, Deus vence, mas ele está aí. Ele ofereceu para Jesus reinos e glórias. Então, o que ele tem? Ele tem poder. Está entendendo? Então, assim, eu acho que as pessoas... Fica difícil a gente dizer assim, ah, existe uma maneira de fazer. Não. Existe a maneira de fazer... Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Existe a maneira de você fazer com boa qualidade, um bom produto, entendeu? Um produto com bom conteúdo que seja vendido para a família e tal. E também existe o produto que é de baixo calão. Então, existe no cinema, né? Sim. Os filmes aí que são filmes acima de 18 anos. Sim. Você disse que está aqui na Flórida tem pouco tempo. 60 dias. 60 dias e passou uma temporada na Califórnia. O que você está vendo de resposta dos brasileiros aqui na Flórida com esse humor, com esse projeto, com essas peças suas? Olha, na verdade, a Califórnia me deu um retorno muito bom. Apesar de eu encontrar poucas pessoas, mas as poucas pessoas que eu fiz e os shows que eu fiz sempre eu considero lotado. Porque aqui, se você botar 120 pessoas para assistir o seu show, é muita gente. É diferente do Brasil que você bota 1.200 pessoas. Aqui, 1.200 pessoas são raros os artistas que botam. Então, se você bota 120, 150 pessoas para assistir show seu, já é um bom público. E eu fiz isso na Califórnia. Aqui, eu estou chegando. Na verdade, eu consegui, acho que eu fiz uns três shows somente aqui depois que eu cheguei. Aqui na Flórida. Na Flórida, né? Especialmente em Orlando. Fui a Geórgia, fiz outro show. E estou começando, porque eu estou começando as conexões agora. Estou começando a conhecer as pessoas, os restaurantes. O restaurante já tem uma programação. Você chega lá e fala, ah, esse mês já está com a programação fechada, vamos deixar para o próximo mês. Então, tem algumas coisas que vão começar a acontecer, né? E vai dar tudo certo. É só questão de tempo. Porque é um recomeço. Sim. Você sai de um estado para outro. Só para você ter uma ideia, nós doamos tudo que nós tínhamos na Califórnia. Aqui nos Estados Unidos funciona assim. Você tem um armário, você tem uma cama, você tem uma televisão, sei lá o quê. Você doa. Doa tudo. É mais barato você doar do que trazer. Aí você vem com o carro só com suas coisas pessoais e começa tudo de novo, sabe? Sim. Então, funciona assim. É diferente do Brasil. Foram duas mudanças, né? Do Brasil para a Califórnia, agora a Califórnia. É exatamente duas mudanças, literal, entendeu? Então, e essa mudança, existe uma adaptação que é natural, né? Então, eu ainda estou de novo, aos 62 anos, com 40 anos de carreira, me adaptando a uma nova história. Mas a gente não pode ter medo do novo. Não, não tem nada. Se eu não tivesse um trabalho aqui. Começar de novo é sempre bom. É. Ainda mais que você agora tem a bagagem, já tem a bagagem nos Estados Unidos, agora vai aplicar ela na Flórida. Exatamente. É porque a gente começa a plantar, né? Sim. A plantar. Por exemplo, eu vim aqui, não esperava nem fazer esse podcast. Já é uma coisa, para mim foi uma coisa nova, né? Eu vim aqui com o doutor Otávio, aqui na TV Flórida, para a gente fazer uma entrevista, para a gente produzir um material, e tem novidade para contar. E aí, já um contato com você, com centenas de milhares de pessoas que já estão nos assistindo, as coisas vão acontecendo. O que a gente pode esperar nos próximos meses? Pois é, nós podemos esperar. Ô, Otávio, pode contar novidade? Estou com o chefe aqui. Está liberado. O Zé Modesto, o Zé Modesto, o João Neto e o João Besouro já vão ter um programa de humor aqui na TV Flórida, chamado Humor na TV com o João Neto e seus personagens. Então, conversamos hoje, e nos próximos dias, você terá humor de qualidade, humor de qualidade no seu iPhone, na sua televisão, né? Um humor que eu vou poder deixar meus filhos assistirem. Pode botar seus filhos para assistir, não tem moralidade nenhuma. Tem besteira. E eu adoro piada besta. Entendeu? Eu sou fã de piada besta. Então, eu acho que as pessoas riem muito com piada besta. Eu contei uma para ele aqui, hoje, ele morreu de rio, o político chegou no palanque e disse assim, nesse terno aqui, nunca botei um dinheiro aqui, roubado. O moleque disse assim, terno novo, né, doutor? Eu adoro isso, entendeu? Sim. Eu adoro isso. É muito engraçado, piada boba. Então, a gente vai ter um programa a partir de quando? Mês que vem? Essa semana? Sem pressão? Nos próximos dias, né? Nos próximos dias. Tá chegando. Tá chegando o programa. Legal. Então, é um programa curtinho. Não é nada muito longo, não. Pelo contrário, é curtinho porque é diário. Sim. Vai ser diário. Então, é como se fosse um programa semanal dividido em pílulas. Ok. Entendeu? Todo dia nós vamos fazendo. Todo dia vai ter um pouquinho de humor. É, todo dia vai ter um pouquinho de humor que é bom que você assiste um pouquinho, fica doido que chegou outro dia para assistir outro conteúdo e nós vamos trabalhando. E a vida, ela é muito corrida em todos os lugares. Aqui a gente percebe muito as pessoas reclamando disso, que o tempo corre mais rápido nos Estados Unidos. É. Eu não sei se o tempo corre mais rápido que nos Estados Unidos, mas de fato a gente está sempre fazendo alguma coisa. Então, adicionar uma pílula de humor no seu dia, ela pode fazer uma diferença muito boa. Exatamente. A gente pega assim, três minutinhos de humor, você assiste, você nem envia para outra pessoa, a pessoa está ali e tem tempo para assistir, né? Sim. Porque uma coisa de 40 minutos não dá. Você não para, 40 minutos, a não ser um filme que você para em casa à noite e vai assistir um filme com começo, meio e fim. Mas três minutos de humor por dia já é uma boa dose de humor. Muito bom. É? Muito bom. Mais alguma coisa para a gente deixar aí para os nossos espectadores? Quero dizer para vocês que quem quiser me seguir, tá bom? Eu vou sair por aquela porta ali, você pode me seguir. Não, estou brincando. Não, me siga na rede social porque na minha rede social, né? Também vai estar o conteúdo que nós vamos produzir aqui na TV Flórida, né? Então, Zé Modesto Real e tem o João Neto com 2T Real. Segue aí. Então, João Neto com 2Ts, a gente vai colocar aqui na tela. É. Na verdade, são três, eu tenho três, porque como eu trabalho com o João Neto Real, que é a pessoa, o criador, né? Tem um conteúdo mais pessoal. Que é o seu pessoal. É o meu pessoal. Tem o João Neto com 2T Real, o Zé Modesto Real, que é muita coisa do Zé Modesto, e tem o João Besouro Real. Não, o João Besouro não é real, não, é só o João Besouro mesmo, o João Besouro. Não, ele é real. Ele só é real no Instagram. Segue eles aí que você vai rir muito. Muito bom. Muito obrigada, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam assistindo aí nos próximos dias junto com a gente essas estreias, e fica ligado na TV que vai ter muita coisa boa nova chegando. Fique com Deus.